Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. Eu sou a Nahet, e nós estamos aqui diretamente da Polônia, em Wrocław. E, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre o que eu cozinho aqui diariamente, o que a gente come de comida brasileira. Olha quem quer entrar em casa. Oi? A outra porta está aberta, mas você quer entrar por essa, né? Muito bem. Muito bem. Então, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo mostrando o que a gente come aqui na Polônia, no dia a dia. Não é comida polonesa, também não é comida brasileira, é um meio termo. E, então, carne, arroz, massa, coisinhas simples, comidas simples, que muita gente gostou, mas muita gente ficou preocupada com uma coisa. Cadê o feijão? E aí E aí E aí Então eu entendo que para uma grande parte dos brasileiros tem que ter feijão todos os dias, senão não é almoço. Mas eu e o Nando não somos exatamente assim. Nós não somos grandes comedores de feijão. A gente gosta de feijão, a gente não tem nada contra o feijão. Se o feijão estiver gostoso, é uma delícia, eu adoro feijoada. Mas a gente não sente falta de feijão, então não é uma coisa que eu cozinhe aqui em casa. Inclusive, quando eu morava em São Paulo ainda e trabalhava no corporativo, eu acho que eu comia feijão uma vez por semana, no máximo, porque era o dia que o quilinho onde eu almoçava fazia feijoada, toda quarta-feira. Então na quarta-feira era o dia dos quilinhos fazerem feijão e eu comia. Nos outros dias eu comia qualquer coisa que tivesse. Lasanha, massa, risoto, peixe, japonês, comida árabe, qualquer outra coisa também. Eu gosto muito. Tanto que na última vez que eu fui para o Brasil, eu fiquei pensando assim, quando foi a última vez que eu comi feijão no Brasil? Eu passei 40 dias no Brasil a última vez que eu fui e eu não comi feijão nem uma vez. Porque principalmente em São Paulo tinha tanta coisa que eu queria comer antes de comer feijão. Então eu queria ir no japonês, queria comer pizza, queria comer comida árabe. Então eu comi várias outras coisas que eu gosto mais do que feijão. Apesar de que eu também gosto de feijão. Só não tanto quanto vocês, que eu sei que vocês amam, aí muita gente ama feijão. Então, aqui na Polônia quando eu quero feijão, eu falo com a Alessandra, minha amiga mineira, que é cozinheira e faz aquele feijão mineiro, uma delicinha também. Mas eu achei que já que tanta gente queria saber se eu fazia feijão, eu podia experimentar fazer feijão em casa pela primeira vez na vida. Então, a gente não apenas vai ver como é fazer feijão na Polônia, mas também vamos ver se eu tenho capacidade de acertar um feijão de primeira, sem nunca ter tentado. Uma historinha engraçada pra vocês é que logo que eu cheguei na Polônia, eu queria fazer uma feijoada pra minha tia, pra mostrar um pouco de tradição brasileira. Então, quando eu conheci a Alessandra, eu contratei ela pra fazer feijoada na casa da minha tia. Aí eu falei pra minha mãe, tipo, Mãe, eu vou fazer feijão, fazer uma feijoada pra tia Danuta. Daí minha mãe falou, você vai fazer uma feijoada? Daí eu falei, não mãe, eu contratei uma pessoa. Aí eu falei pro Nando, Nando, vamos fazer uma feijoada pra tia Danuta? Daí ele falou, você vai fazer uma feijoada? Daí eu falei, gente, ninguém bota uma fé na minha feijoada. Claro que eu não ia tentar fazer feijão pela primeira vez, fazer uma feijoada pela primeira vez, já na casa de alguém, né? Então, óbvio que eu vou testar primeiro aqui só pra mim e pro Nando. Mas eu achei engraçado porque todo mundo ficou com medo que eu fosse envenenar a galera lá na minha tia, tentando fazer feijão pra eles. Então, vamos começar aqui com o meu primeiro feijão da vida. Mostrando pra vocês, eu comprei aqui feijão preto, façola tjarna, que custou sete reais, sete złote, o złote vale o mesmo que o real, Então, eu comprei aqui 400 gramas de feijão por R$ 6,90. Aqui não é como no Brasil que vende coisa de meio quilo ou um quilo, aqui é 400 gramas, não sei porquê, mas ó, feijão preto. Eu comprei numa loja de produtos naturais, porque aqui feijão não é uma coisa tão fácil de achar quanto no Brasil, mas também não é super difícil. Se você for num mercado de produtos internacionais ou coisa saudável, você acha feijão preto, feijão marrom, o jeito que você gosta. Eu comprei do preto porque eu prefiro o preto. Bom, então aqui eu botei os 400 gramas de feijão ontem à noite e deixei a noite toda aqui pra ele ficar úmido e dar aquela inchadinha. Então, o feijão inchado, ele é um pouquinho menor do que o feijão no Brasil, talvez, ou praticamente igual, dependendo do grão. Ele seco, eu tinha achado ele um pouquinho pequeno, mas agora eu tô achando ele bem ok. Fale aí se você acha que é o mesmo tamanho do feijão no Brasil, olha, comparado com uma unha. É, né? Talvez tenha menos de um centímetro de comprimento. Vou botar a água já quente aqui pra facilitar o processo. Bom, como eu não tenho uma panela de pressão ainda, eu vou cozinhar o feijão numa panela normal, não tem problema nenhum, é só deixar mais tempo do que você costuma deixar na panela de pressão. Acho que mais ou menos uma hora, ou menos até, porque ele passou a noite toda amolecendo, então acho que não vai precisar cozinhar muito tempo. Pra as carnes, como é a primeira vez que eu vou fazer, eu não vou fazer nada muito chique, muito completo, porque também tem que testar e ver se eu vou conseguir. Essa primeira vez é mais pra aprender, né? Então eu tô usando menos carne, nem tô com costelinha de porco, nada aqui. Eu vou usar bacon, que eu ainda tinha em casa, um pedaço. Vou usar essa linguiça polonesa aqui e vou usar essa outra linguiça fininha. E talvez faça um bacon de gato, se ele incomodar muito. Então, ele adora esse... Olha só, o cheiro das carnes já vai chegando todo mundo, se aproximando aqui e perguntando, tem selaminho, mamãe? Tem selaminho? Olha a pena de pássaro. Hoje ele trouxe uma pena, não trouxe um pássaro, pelo menos. Né? Pode ficar na sua aí, senão você vai virar feijoada. Pé de gato, ao invés de pé de porco. Pelo de gato já tem, como sempre. Enfim, então hoje de carne vai ter bacon, essa linguiça aqui e linguiça fininha, que aqui chama de frankfurter. Vou refogar tudo aqui, com alho, um pouco de cebola, cozinhar o feijão e depois colocar tudo junto. Eu vi na internet como faz e perguntei pra minha mãe também, então espero que dê certo. Bom, o feijão tá formando uma espuma cinza. Eu não sei por que tá formando essa espuma cinza no feijão, eu não sei se era pra fazer. Vou seguir o bar. Acho que eu nunca vi isso. Também nunca fiz feijão, então tá ótimo. Aqui já tá tudo picadinho. E eu vou fritar, usando um pouco do tempero mineiro, da Alessandra mesmo, que é uma pasta de sal com alho e algumas ervas. Ainda vou acrescentar um pouco mais do meu próprio alho e cebola. Chove lá fora E aqui faz o feijão Feijão, feijão, feijão Esse feijão está aqui, fervendo há exatamente uma hora, sem pressão. Ele ainda não tá super macio, mas como eu vou deixar ele cozinhar junto com a carne agora, eu acho que já tá bom pra passar pra carne. E eu deixei ela aqui prontinha, esperando. E agora vamos unir tudo. A única coisa que eu lembrei agora é que eu não tenho nenhuma filhinha de louro pra colocar. Infelizmente, e aqui louro vende em todos os lugares. Vende no mercado, na feira. Eu podia ter comprado, mas é que eu sempre via massos muito grandes. Eu queria só uma. Eu podia ter pedido pra Alessandra me dar uma folha de presente. Bom, eu pretendo congelar esse feijão ou guardar pra, né, ir comendo aos poucos. Então quando eu for requentar ele, eu posso fazer daí com uma folhinha de louro, então. Mas hoje já tem bastante coisa pra dar o gostinho. Pronto, agora vai perder aqui pelo menos umas meia hora. Bom, então eu acabei cozinhando o feijão junto com as carnes por mais duas horas. Então ficou uma hora só o feijão sozinho e duas horas com as carnes. No total de três horas cozinhando pra ele ficar bem grossinho, como eu queria. O Nando ainda pediu um bife pra acompanhar a feijoada dele. Então teve feijoada com bife pra ele. Bom, se alguém aí tá pensando por que eu não chamei a Alessandra pra experimentar o meu feijão e dar uma nota se ficou bom ou não. Bom, são três motivos. O primeiro motivo é que tá chovendo pra caramba hoje. Olha ali fora o aguaceiro. E a coitada da Alessandra tá podre de doente, então eu não vou fazer ela sair de casa e vir até aqui na chuva pra provar um feijão de primeira viagem. O segundo motivo é que ela já me falou várias vezes que ela detesta feijão preto, que ela gosta do feijão mineiro, que é aquele marronzinho e maior. Então eu já sei que só pelo tipo de feijão que eu escolhi já não vai ser o que ela gosta. E em terceiro lugar, que eu sei que mesmo assim ela vai falar que tá uma delícia porque ela é essa pessoa fofa e ela me dá apoio em tudo. Então, por mais que o meu feijão tenha ficado uma porcaria, ela nunca vai falar isso pra vocês. Ela sempre vai mentir e falar que ficou bom. Mas na verdade eu acho que ficou bom sim. Tô brincando. Eu acho que ficou uma delícia. E quem sabe eu levo uma quentinha pra ela amanhã pra ela não precisar fazer almoço. Então, se ela quiser experimentar e depois ela conta aí pra vocês o que ela achou. Conta para as pessoas da internet o que você achou do meu feijão. Ah, o feijão. O feijão tava muito bom. O cheiro do feijão sendo preparado na casa, que é uma coisa que não tem mais frequentemente aqui, né? É uma coisa com um gostinho de casa, assim. Tem cheiro de casa brasileira. E é bem específico, né? Você acaba esquecendo um pouco como que é. Mas é muito bom. Deu pra notar que foi a primeira vez que eu fiz feijão na minha vida? Não, o feijão tava muito bom. Muito obrigada. Eu congelei. Teremos mais vezes. Bom, espero que vocês tenham gostado do meu feijãozinho. Eu gostei muito, vou fazer mais vezes. Foi uma boa ideia que vocês me deram. Então, se você ainda não assinou o canal, esse é um bom momento. Clique aqui na bolinha e assine o canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.